Então, hoje é um combo desemprego, saiu logo cedo a PNAD, primeiro boa tarde para vocês, nosso ouvinte, fiquei curiosa, até perdi a concentração, mas o número foi bom, mais uma vez o número do desemprego no Brasil foi recorde menor que o esperado, taxa de desemprego no Brasil está em 6,6% em agosto, que é a menor taxa desde o início dessa pesquisa em 2012, então aí 12 anos renovando o recorde, historicamente o Brasil tem taxa de desemprego ao redor de 10%, a gente já está então com 6,6% e chama atenção que algo estrutural, que é uma questão, por exemplo, que tem a ver com tecnologia, uma coisa que o professor José Marcio Camargo fala muito, que é grande estudioso aí de trabalho, é que os aplicativos fizeram com que a coisa mais difícil que sempre foi de trabalho é aproximar quem quer vender de quem quer comprar, então isso vale para tudo, desde entregas até serviços, psicólogo, por exemplo, enfim, serviços online, então uma revolução tecnológica que levou, de fato, um aumento de oportunidade. claro que tem toda a discussão de que grande parte é precarizado, agora o que é importante a gente ver aqui nessa pesquisa é que as pessoas estão tendo renda, estão tendo aumento de renda, você tem uma competição, então muita gente está mudando de trabalho por conta de aumento salarial e também por melhores condições, às vezes, que tem mais ligação com a sua formação, então, de fato, é um mercado que está bastante aquecido, o dado de renda, por exemplo, subiu mais uma vez, a renda média do brasileiro está em 3.228 reais, pelo dado da PNAD, que é essa pesquisa aí do desemprego, e o que é interessante, a gente tem realmente muita informalidade, mas a gente tem muita formalidade também, o dado de carteira assinada bateu novo recorde, então, a gente vê que tem também uma melhora nas condições de empregabilidade, tem mais gente com carteira assinada, com direito a férias, toda a proteção que o trabalho formal traz também, o número de desalentados, de gente que não procura trabalho porque não tem condições nem de procurar, ele está no menor patamar também histórico, então, os dados são muito positivos, e o ENEG, o que os analistas estão dizendo hoje, ao sair essa pesquisa, é que é um mercado de trabalho que comporta hoje uma taxa de desemprego menor, é a boa notícia, e ele está muito espalhado também, essa recuperação, você tem principalmente no mês de agosto do comércio, principalmente contratando muito, mas no período de um ano, você vê que tem oportunidade em todas as áreas, então, é um dado bom, viu, o ENEG, que mostra uma economia aquecida, mas também, principalmente, essa mudança estrutural, você tem mais chance hoje de conseguir alguma ocupação, e isso é a grande notícia que a gente tem aí, mais recente, da economia brasileira. Isso aí, Juliana Rosa, economia com você, boa notícia também é com você, e a gente volta a conversar na segunda-feira, valeu, Juliana, obrigado. Valeu, beijão.